Sexto dia da novena Junto aos meus altares Sobre elas derramo torrentes de graças Só a alma humilde é capaz de aceitar a minha graça As almas humildes favoreço com a minha confiança Misericordiosíssimo Jesus Que dissestes Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração Aceitai na mansão do vosso compassivo coração As almas mansas e humildes E as almas das criancinhas Estas encantam o céu todo E são a especial predileção do Pai Celestial São como um ramalhete diante do trono de Deus Com cujo perfume o próprio Deus se deleita Essas almas têm a mansão permanente no coração compassivo de Jesus E cantam sem cessar o mino de amor e misericórdia pelos séculos Eterno Pai Olhai com misericórdia para as almas mansas e humildes E para as almas das criancinhas Que estão encerradas na mansão compassiva do coração de Jesus Estas almas são as mais eminentes a vosso filho O perfume destas almas eleva-se da terra e alcança o vosso trono Pai de misericórdia e de toda bondade Suplico-vos pelo amor e predileção Que tendes para com estas almas Abençoai o mundo todo Para que todos cantem juntamente a glória A vossa misericórdia por toda a eternidade Amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não vos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre pons e pilatos Foi crucificado, morto e ceptado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso De onde há de vir julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Eterno Pai Eu Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Em expiação dos nossos pecados E os do mundo inteiro E os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de Vosso Diatíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende-me piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.